E aí, galera do sétimo ano, tudo beleza? This is Mr. Rocha again. Vamos para a nossa nova videoaula, galera, direto ao ponto. Como vocês podem ver aqui, pessoal, hoje a gente vai ter uma introdução sobre como falar do passado em inglês. Como falar do passado, como falar do que você fez ontem, como falar do que você fez no final de semana passado, ou do que não fez, beleza? Ou quando também, claro, quando vocês quiserem perguntar a alguém Oh, o que você fez? Você fez isso? Você comeu aquilo? Você foi a tal lugar? Vamos aprender agora com dizer, ou falar, ou perguntar sobre o passado em inglês. Tranquilo, galera? Vamos lá. Quando é isso do passado, pessoal, a gente tem que levar em consideração também quando você afirma, quando você nega, ou quando você pergunta algo, beleza? Então, primeiro vamos aprender a afirmar algo sobre o passado. Dizer que algo de fato ocorreu, tal coisa ocorreu. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui em uma ideia. O verbo ir, beleza? Beleza? Já estudamos algumas vezes, já vimos que o verbo ir, em inglês, quer dizer go. Vamos colocá-lo aqui do lado, beleza? Vamos ver também outro verbo. Vamos ver o verbo study. Vamos ver o verbo study. Coloquei ele aqui, porque a gente vai dividir os verbos em dois grupos agora para falar do passado, pessoal. Existe o chamado grupo dos verbos regulares. Então, são regulares porque seguem uma regra. Qual seria a regra, Mr. Rocha? Quando você pegar o verbo study, que quer dizer estudar, e dizer assim, eu estudei em inglês ontem. Então, para colocá-lo no passado, qual vai ser a regra? Vamos pegar aqui, outro marker. Então, o study no passado, você vai formar colocando um ed. Quase não coube ali. Então, vamos fazer uns exemplos aqui. Eu estudei ontem. Então, I... Veja, study é a forma base. Estudar. E aí, no passado, galera, ele vai ficar studied. O que eu fiz? Eu tirei o y, porque a regra pede isso, né? Quando o verbo terminar em y, consoante mais y, eu tiro o y, eu coloco o i, e aí o e e o d. Então, aquilo que está no passado. Studded. Tem gente que pronuncia aqui mais aberto, né? Studded. I studied. Vamos completar aqui o que você estudou. English. I studied English. Vou colocar aqui embaixo. Yesterday. I studied English yesterday. Beleza? Então, vamos pensar em outro verbo que também é regular. Learn. O verbo learn, a variedade do inglês americano, ele é regular. Então, já sabemos que agora o seu passado é formado com ed. Galera, não coube aqui direitinho, mas vai caber aqui. Eu aprendi muito. Eu aprendi muito ontem. Então, vamos lá. I learned a lot yesterday. Repetiu yesterday para a gente memorizar, né? Caso vocês não conheçam a palavra yesterday. Vejam. Se eu disser, pessoal, I learned a lot, é como se dissesse em nossa língua, eu aprendo muito. I learned a lot by watching Mr. Rocha's video. Então, I learned a lot, eu aprendo muito. Se vocês disserem, I learned a lot, vejam que aqui tem até um link na hora de pronunciar. I learned a lot. Aí vocês estão dizendo que aprenderam muito. I learned a lot yesterday. Então, I learned, eu aprendo. I learned, eu aprendi. Simples, não é isso? Então, vejam. Quando o verbo for regular, é só acrescentar ed à sua forma base, que aí ele vai estar no passado. Se o verbo já terminar em e, galera, vamos pensar aqui no verbo live, que é o verbo viver, morar. O verbo live já termina em e. Então, para colocar no passado, eu simplesmente vou colocar um dezinho e aí ele já está no passado. Então, eu morei 31 anos na Bahia, porque eu nasci lá. É isso, pessoal? Já falei para vocês que eu nasci lá. Eu morei 31 anos na Bahia. Agora é passado. Agora eu moro em Curitiba, não é isso? Então, I lived em Bahia for 31 years. Essa palavrinha, pessoal, pronunciada fora de um contexto, for, ok? For. Mas, geralmente, quando um nativo pronuncia ela em um contexto, ela fica um pouco reduzida, fica mais fraca, ok? Não precisa dizer, I lived em Bahia for 31 years. Geralmente, o nativo fala, I lived em Bahia for 31 years. For, for, for. Ela é de for, fica um pouquinho reduzida para for, ok? Ou bem próximo disso aí. Então, I lived em Bahia for 31 years. Now, now, ou seja, agora, I live em Curitiba. Now, I live em Curitiba. Veja a diferença. Veja, I live em Curitiba. Eu moro em Curitiba. I lived em Bahia. I lived em Bahia. De novo. I lived em Bahia. I lived em Bahia. Eu morei na Bahia. Então, beleza, pessoal? Então, quando o verbo for regular, é só acrescentar ED à forma base dele para formar o passado. Lembrando que esses exemplos aqui, essa explicação, funciona quando vocês afirmarem algo sobre o passado. Beleza? Quando vocês disserem que algo ocorreu. Beleza? Quando for para fazer pergunta ou quando vocês disserem que algo não ocorreu, aí vai ser diferente. Beleza? A gente vai chegar lá. Então, temos três exemplos de verbos regulares. Agora, vamos ver alguns com verbos irregulares, galera. Irregulares. Vamos só apagar aqui. Qualquer coisa é só voltar o vídeo. Não há emissão. Então, vamos apagar aqui do quadro. Eu já coloquei um ali. Go. Vamos ver aqui outro verbo. O verbo ver. Se. Vamos só passar um trocinho aqui para dividir. Vamos ver outro verbo. Comer. Eat. Esses verbos, pessoal, em qualquer variedade do inglês, eles são chamados verbos irregulares. Ou seja, eles vão fugir essa regrinha do ED. Para que formemos o passado deles, na verdade, vai existir uma palavra para cada um. A gente tem que memorizar cada caso. Então, vamos tentar memorizar. O verbo go, o passado dele, vai ser went. Então, vamos memorizar que go é went. Cada um tem uma técnica de memorizar. Eu prefiro memorizar usando a palavra no contexto. Eu fui ao shopping domingo passado, como diríamos. Vou usar o preto aqui. I went to the mall last weekend. Last weekend. Seria uma opção. Ok? I went to the mall last weekend. I went to the mall. I went é o passado, como já disse, de go. Se vocês disserem I go to the mall, aí é como se dissessemos eu vou ao shopping. Isso aí é quando a gente fala, por exemplo, de rotina. A gente estudou isso nos bimestres anteriores. Para falar de rotina, eu vou ao shopping todo final de semana. Aí diríamos, I go to the mall every weekend. I go to the mall every weekend. Mas para eu dizer que eu fui dar o momento, aí eu vou dizer I went. O verbo se, o passado dele vai ser só. A pronúncia é essa, só. Pode ser que haja uma variação assim, a só, um pouco a vogal, mude um pouco, seja um pouco mais prolongada. Mas a escrita vai ser aquela, S-A-W. Só. Então, se o passado é só. Se, só. Então, eu vi um filme no cinema, lá no shopping, é isso? Então, eu vi um filme nesse final de semana aqui, last weekend, final de semana passado. Eu vi um filme, eu vi um bom filme. Vamos inventar aqui, ó. I saw a good movie. At the mall, né? At the mall não precisa já. Ok? Então, I saw a good movie. Estou falando aqui do last weekend. Então, I went to the mall and saw a good movie. O passado de eat, que está aqui, que é comer, galera, o passado dele vai ser ate. É o mesmo som do número oito. Eight. Então, eu comi oito cachorros quentes. Ok? Então, eu diria, I... Vamos dar esse exemplo só para brincar com vocês. Eight. Eight hot dogs. Hot dogs. I ate, ate hot dogs. Veja. I eat, eu como. I ate, eu comi. I eat, eu como. I ate, eu comi. Então, basicamente, é assim que a gente diz que algo ocorreu no passado. Se vocês pensarem em outro verbo, aí vocês têm que consultar. Ou, atualmente, a gente usa muito o Google, ou um dicionário, ou uma lista de verbos. Mr. Rocha, como é que eu sei que o verbo é regular ou irregular? Infelizmente, não há uma receita pronta para olhar para o verbo antes de a gente conhecê-lo, né? E saber que ele é regular ou não. Então, eu me arrisco dizer que a maioria é regular. A maioria é regular. Mas o número de verbos irregulares é bem grande, pessoal. É bem grande e leva um tempinho para a gente memorizar todos. Beleza? Então, geralmente, um dicionário tem uma tabelinha no final, livro tem uma tabelinha, ou a gente recorre ao Google. É só digitar o passado do verbo tal. Então, se eu topar com o verbo, vamos ver aqui o verbo fazer, certo? No sentido de preparar. A gente ouviu isso aí, hein? Fazer no sentido de preparar é make. Fazer no sentido de preparar é make. Então, a gente vai olhar lá no Google ou no dicionário, aí vamos ver que o passado de make é made. O passado de make é made. Aí a gente pode construir. Olha, eu preparei uma pizza a noite passada. Então, I made a pizza last night. I made a pizza last night. And I ate it. E eu a comi, ok? Então, vamos colocar só mais esse exemplo. I made a pizza last night. Last night. Last night. And I ate it. And ate it all. Inventei aqui, galera. Veja se dá pra ver aí, galera. Vamos lá, vamos lá. I made a pizza. I made a pizza. Eu fiz uma pizza last night. Noite passada. And ate it all. E comi toda. And ate it all. O it, a gente já viu. É o pronomezinho que tá descendo a ladeira aqui. Tá retomando a palavra pizza, evitando a repetição dela. Beleza, galera? Até tudo bem? Então, pelo menos é a introdução sobre o passado simples. Tranquilo? Agora a gente vai ver como perguntar a alguém se esse alguém fez algo. Por exemplo, você foi ao shopping? Você comeu? Você jantou? Você fez uma pizza? O que você fez? Aonde você foi? E assim por diante. Como é que a gente vai fazer perguntas agora sobre o passado? Então, sem cortes. Vamos apagar aqui o quadro. Então, agora, já temos uma ideia de como afirmar algo no passado. Então, vamos agora perguntar algo. Seria o que os livros chamam de modo interrogativo. Beleza, galera? Para vocês perguntarem algo em inglês, existem geralmente duas formas, certo? Vocês podem fazer a pergunta chamada pergunta yes or no, que em inglês é assim que se chama, yes or no question. Então, é aquele tipo de pergunta, ó, você foi ao shopping? Aí a pessoa diz sim ou não. Existem também as perguntas abertas, que em inglês é open questions, beleza? As open questions são aquelas feitas com as WH words, que em nossa língua seriam pronomes ou advérbios interrogativos. Por exemplo, aonde você foi? O que você comeu? O que você fez? Quem você viu? O que você viu? Essas são perguntas abertas. Vamos ver a yes or no question primeiro. Então, geralmente, pessoal, quando você faz uma pergunta sobre o passado, você vai inserir dessa forma. Vamos usar esses mesmos verbos aqui, ó. Então, você estudou inglês ontem? Como é que eu perguntaria? Eu vou perguntar dessa forma, galera. Did you study English? Vou colocar math para variar o vocabulário, ok? Math, last night, noite passada. Coloquei math no lugar do inglês, do English, para variar um pouco o vocabulário. Beleza, pessoal? A pergunta vai aqui e continua aqui embaixo, por falta de espaço. Vejam aqui. Olha, atenção agora. É agora que no início confunde um pouco. Na hora de afirmar que você fez algo, que algo ocorreu no passado, você vai colocar o verbo no passado. Se ele for regular, você coloca D. Se ele for irregular, aí você vai colocar a sua forma no passado. Só que na hora que vocês fazem uma pergunta no passado, pessoal, o verbo fica... Olha, o teacher rodando aí, rodando, ó. Spinning, spinning around. O verbo fica na forma base. E vocês vão usar o auxiliar DID. DID. O DID que está indicando que o verbo está no passado. Você não coloca o auxiliar e o verbo aqui no passado. Você não coloca os dois no passado. Se você colocar o DID, o verbo tem que ficar na forma base. É assim que funciona. O DID, de novo, ele é o verbo auxiliar. Ele está indicando que o verbo principal, que está aqui, que no caso é STUDY, está no passado. Se você perguntou, DID I STUDY LAST NIGHT? DID I STUDY LAST NIGHT? DID YOU? DID YOU STUDY? A pronúncia é DID, pessoal. Só que quando você usa com YOU, é muito comum assim, as pessoas atropelando os sons e aí fica DID YOU? DID YOU STUDY LAST NIGHT? DID YOU STUDY MATH LAST NIGHT? Beleza? Mas a pronúncia isolada é DID YOU STUDY MATH LAST NIGHT? Você estudou matemática no ano passado? Uma forma de responder essa pergunta seria o quê? YES, I, e aí vocês repetem o auxiliar. YES, I DID. Beleza? YES, I DID. Pronto, é chamada resposta curta. A negativa curta seria NO, I DIDN'T. NO, I DIDN'T. Então, DID YOU STUDY LAST NIGHT? DID YOU STUDY MATH LAST NIGHT? YES, I DID, ou então NO, I DIDN'T. Vamos ver outro exemplo? Você comeu pizza noite passada? Como é que eu pergunto? Vou seguir o mesmo modelo dessa. Eu vou usar o DID, e aí o SUGIE, né? DID YOU, e aí o verbo comer na forma base. Assim como STUDY está na forma base, o verbo comer fica na forma base. Did you eat a pizza, ok? Ou pizza, ou some pizza, ok? Last night, last night, beleza? Então, vocês na hora de perguntarem, uso DID, para perguntar sobre o passado. Não é isso, galera? E o verbo fica na forma base. Ou seja, é até mais fácil, porque aí vocês não precisam necessariamente saber o passado do verbo, beleza? Então, o DID, o contexto, a expressão de tempo referindo-se ao passado, indica que o verbo IT, que, embora esteja aqui na forma base, e a forma base não indica tempo verbal, está no passado. Até aí, tudo bem? Vamos lá. Veja que eu dei um exemplo tanto com o verbo regular, quanto com o irregular. É diferente agora na pergunta. Então, esses dois aqui são exemplos de perguntas YES ou NO. Traduzindo ao pé da leita do inglês, é pergunta sim ou não. Ou seja, YES ou NO QUESTION. Se fôssemos fazer uma pergunta aberta, ou seja, com um pronome interrogativo ou um adverbo interrogativo, que em inglês é tudo WH-WORD, então, o que você comeu ontem? Vamos lá? Como é que ficaria? Vocês vão usar o WH-WORD de primeira, então é o WHAT. Aí depois vem o auxiliar. What did you eat? Vou colocar o E aqui embaixo. Viu, pessoal? Last night. What did you eat last night? What did you eat last night? Seria mais ou menos assim. Então, WH-WORD é o auxiliar que indica passado, e o verbo na forma base. What did you eat last night? O que você comeu ontem passada? Aí, obviamente, como isso aqui é uma pergunta aberta, vocês não vão dizer YES, I DID, ou então NO, I DIDN'T. Vocês vão dizer o que comeram. Pode dizer pizza. Pronto, respondeu a pergunta. A pizza. Ou, se vocês quiserem responder de maneira mais longa, vocês podem dizer I ate. Aí, agora sim, porque você está afirmando algo. I ate some pizza last night. Então, aqui sim, vocês afirmaram algo, aí vocês têm que colocar o passado do verbo. Ok? Onde você morava antes, Mr. Rocha? Já que você não é daqui e tem um sotaque diferente. Onde você morava antes? Então, WHERE DID YOU LIVE BEFORE? Onde você morou, morava, né? Antes. WHERE DID YOU LIVE BEFORE? Beleza? Usou o dedo, o verbo fica na forma base. Então, o dedo indica que lived é no passado. Então, seria o quê? Onde você morou antes. Aí, na hora de eu responder, aí eu vou dizer I lived, I lived em Bahia. I lived em Bahia. Ok? I lived em Bahia. Tranquilo, pessoal? Aí sim foi o modo interrogativo. A gente vai entrar em detalhes em outro momento. Tranquilo? Mas já dá para vocês terem uma boa base. Então, vamos apagar aqui e ver o último modo agora, que é o modo negativo. O modo negativo. O quadro está ficando um pouquinho manchado. Vou passar um paninho aqui, galera. Então, vamos lá. Apagando aqui. Interrogativo já foi. E o último modo agora, modo negativo. para você dizer que não fizeram algo ou que algo não ocorreu. Vamos lá. Então, vamos pensar alguma coisa em português e tentar jogar o inglês. Beleza? Então, temos aqui, ó. Eu não vi a Maria na festa. Inventei uma aqui agora. Surgiu Maria do nada. Então, isso não ocorreu. Eu não a vi na festa. Eu vou dizer como I. Aí, a negativa no passado, pessoal, vai ser assim. Ok? Isso aqui é para ser um apóstolo. Então, I didn't. Se vocês colocarem o did, o verbo fica na forma base. I didn't see Maria at the party last night. Ok? Então, I didn't see. Vejam. Colocou o did, o verbo fica na forma base. E o did, de novo, está indicando que... Aqui é o verbo ver. Não é isso? Na forma base. O verbo na forma base, de novo, não indica tempo verbal. O que vai indicar aqui é o contexto, claro. E, no caso aqui, o auxiliar. Beleza? Se vocês dizem assim, ó. I see a movie every week. Aí, o contexto está indicando que o si está no presente, né? Porque every week, ok? Está no presente. Agora, o que eu quis dizer? Ele fora de contexto, ele não indica necessariamente o tempo. Então, nesse contexto aqui, o did, beleza? Está indicando que ele está no passado. Então, é simplesmente assim. I didn't see Maria at the party. Ok? Eu não dancei na festa. Eu não dancei muito na festa. Vamos colocar mais um verbo aqui na nossa lista. O verbo dance, ele é regular. O seu passado, então, vai ser formado com acréscimo do de. Somente do de, que nem com o belê. Beleza? A pronúncia seria dance. Aí, no passado, vai ser danced. Como se fosse um tzinho, viu, pessoal? Em outro momento, a gente vai aprender a pronunciar esse ed no final. Mas, memorizem que dance é a forma base. Danced. Danced é o passado. Danced. Eu não dancei na festa. Vai seguir o mesmo modelo. I didn't dance. Vou inventar aqui para a frase ficar maior. I didn't dance a lot at the... Olha a pronúncia dessa palavra. Vem aqui. The party. Ou party. Isso aqui é um pouquinho mais difícil de pronunciar, porque o que me parece? I didn't dance a lot at the party. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, essa é a introdução sobre como falar sobre o passado em inglês, pessoal. Mas, a gente vai treinar bastante isso depois, ok? Obrigado muito por assistir o vídeo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.